O risco de contágio após alerta contra novo coronavírus muda a forma de degustação de café. Os cupings de provas da bebida tiveram métodos de análises alterados. Veja na reportagem da Camila Dourado. A prova de café é um método utilizado para avaliar a qualidade dos lotes dos grãos. Eles são separados, torrados e moídos. Durante a degustação, são analisadas características como a acidez, o aroma, o corpo e a finalização do sabor do café. Com essa espécie de raio-x da bebida, o produto é avaliado e colocado no mercado. Por muitos anos, o processo foi feito da mesma maneira. Cada degustador usava uma colher e um recipiente para o descarte do café. Com o surgimento do novo coronavírus, a preocupação com a contaminação veio à tona e esse procedimento sofreu algumas alterações. Antes, a mesma colher que tinha contato com a boca do provador, era colocada em todas as amostras. Agora, cada profissional vai segurar a colher e mais uma xícara. Ou seja, a amostra do café será transferida para o recipiente e só depois que ela será aprovada. O recipiente com a amostra analisada é higienizado com água quente. Isso para que caso haja contato com o vírus, seja eliminado o risco de contágio. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas isso é muito importante a gente fazer essa mudança, ainda mais agora com os novos vírus aparecendo. E os vírus como gripe e resfriado também podem afetar na hora da prova do café. Então é muito importante essa mudança. Todo o processo vai exigir um cuidado especial de cada provador. A dinâmica que eles estavam acostumados era mais simples e rápida. A colher que já coletava a amostra, imediatamente era levada à boca. Com esse processo que teve alteração, até quem já tem prática pode se confundir. Explica pra gente, Tereza. Antigamente, nós pegamos a colher e colocavamos na boca. A gente tinha essa memória muscular. Mas agora isso vai mudar um pouquinho. A gente pode se confundir no começo, mas depois a gente pega o jeito. Porque a xícara é que vai até a boca e a colher não. Além disso, o processo de avaliar o aroma do café também sofreu mudança. Antes, o provador inspirava e soltava o ar próximo à prova do café. Para não ter contaminação, esse ar é liberado longe da amostra. Isso vai ficar valendo agora para essas suspeitas que está tendo aí? Ou vai adotar essa nova medida? Vai adotar essa nova medida. A partir de agora, é só dessa forma que vamos trabalhar. Vai dificultar um pouco no começo, por causa do nosso hábito de toda hora puxar o café com a colher. Mas nesse novo método vai ser mais eficiente.